Bom, se você tem um canal com um bom conteúdo, mas está patinando, ou seja, não consegue sair do lugar e está pensando até em desistir do canal, você precisa abrir sua mente e obter informações novas, conteúdo novo, para que você consiga sair dessa patinação, vamos dizer assim. Bom, o YouTuber Pack 3.0, como eu falei alguns dias atrás, saiu daquela promoção, ele estava com um preço bem legal, aumentou um pouquinho agora, porém, você ganha um curso a mais com esse aumento. O aumento também não foi muito grande, foi pouca coisa. Então isso aqui é para quem quer informações, conteúdo relevante, informação relevante, para parar de patinar e crescer finalmente no YouTube. Você encontra aqui diversos cursos, são mais de 10 cursos, cursos de edição de vídeo e imagem pelo Photoshop, pelo Sony Vegas, criando vídeos pelo celular, um Camtasia e a parte para YouTubers. Nesse novo pacote, nessa atualização, você ganha o curso Como Fazer Sucesso no YouTube, que é um curso com 15 aulas, que já ajudou milhares de YouTubers a melhorarem os seus canais e a crescerem. Encontra também o curso do 010K, que te mostra como sair de zero inscritos e chegar em 10 mil inscritos em seis meses. O curso Como Conseguir Anunciantes, que vai te dar um caminho para você conseguir anunciantes mensalmente e ter uma renda, um ganho a mais com o seu canal, além do AdSense ou sem depender do AdSense. SEO para YouTuber, muita gente tem um bom conteúdo, como eu falei antes, está se forçando, mas não consegue crescer, fica patinando, porque não aplica as técnicas de SEO. Com essas técnicas de SEO, o seu canal vai se posicionar melhor na busca e aí você vai ganhar mais visualizações e mais inscrições. É realmente incrível. E o curso Como Ganhar Dinheiro no YouTube é um curso que tem algumas partes parecidas com o curso Como Conseguir Anunciantes, porém, ele é focado em formas alternativas de ganhar dinheiro. Várias formas são mostradas. No caso do curso Como Conseguir Anunciantes, o foco é realmente atrair marcas e produtos, serviços para você poder anunciar e receber uma grana por isso também. E o curso de Analytics, que é extremamente relevante para você aprender a trabalhar com essa ferramenta. O preço, R$324,00, R$324,00, realmente já seria um preço interessante, um preço que não é tão caro pela quantidade de cursos, mas está muito barato. R$63,90, você leva 11 cursos. É muito, muito barato. O link está na descrição, você pode pagar pelo PayPal, PagSeguro, Entra duas vezes, saldo Paypal, saldo PagSeguro, boleto bancário Cartão de crédito até duas vezes Enfim, a forma que for melhor pra você E lembrando também que o curso Criando Vídeos pelo Celular Tá com desconto Ele já é barato, custa R$20,00 Nessa promoção tá por R$14,90 Com esse curso aqui você aprende a criar todos os seus vídeos pelo celular Editar, enfim Links na descrição Se você quer deixar de patinar aí com o seu canal Tá na hora de investir e obter mais informações Um grande abraço e até o próximo vídeo